Ai, 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 ai Quando ela chega ela causa, a boca é só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhada na beleza Perigosa, sem beber ela é santinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosa, tá cheia de malicinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosa, ai, 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 ai Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa A boca é só uma, mas espera e por três Com as amigas ela fecha Toda trabalhando na beleza Perigosa Sem beber ela é santinha Quando o Bebe fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando o Bebe fica louca, 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 louca Perigosa Ai, 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 ai Perigosa Ai, 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 ai É que a mocinha agora sabe que essa tarde liberdade é muito mais que ter vontade Te chama quem tá do lado de meu bem Oh, meu bem Deixou de ser a Madalena arrependida Ver que é a melhor saída Ser o amor da própria vida e não da vida de ninguém Não bebe nada a ninguém Perigozinha Perigozinha Sem beber ela é santinha Quando o Bebe fica louca, 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 louca Perigozinha Tá cheia de malicinha Quando o Bebe fica louca, 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 louca Perigozinha Ai 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 Obrigado.